Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Nairi, dessa vez pessoal estamos aí começando mais um vídeo no canal A gente tá aqui com carrinhos de golfe na nossa frente Porque olha o nome do serviço ali, a gente vai jogar carrinho de golfe vs parkour Mano, a gente vai ter que atropelar o povo com carrinho de golfe Meu Deus, velho, isso aqui vai ser muito treta galera Então deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, tem vídeo novo todo dia aqui no canal O Gucci Neo tá aqui comigo É o parkour É o parkour, mano Só bora, mano Deixa o like Que eu tava com vontade de jogar um serviço assim galera Parkour vs carros Se a gente considera o golfe como um carro Se eu não virar assim vai bater naquele cara O golfe ele é muito, muito lento galera, o carrinho de golfe Ai, derruba ele Derrubei Ufa galera Mano, vocês comentaram no último vídeo É que o play não tá aqui galera Senão eu perguntaria pra ele Mas eu não lembro se Se a gente deu banho nele Você lembra se a gente deu banho no play? Os caras estavam falando A pergunta acontece Vocês deram banho no play hoje? A pergunta foi de ontem Eu tô com a Alexa galera Eu configurei a Alexa pra Pra ela ajudar a gente no dia a dia Então Deixa eu ver se ela sabe Alexa Eu já dei banho no play hoje? Ela não fala Deixa eu ver se ela fala agora Ela censurou o gusto O que? Você ouviu o Alexa ou não? Não Se liga É que meu microfone no discord ele corta um pouquinho Rapaziada, tá difícil Ah, óbvio o cara ia rolar mano Acho que o cara já chegou mano Eu vou reproduzir de novo Deixa eu ver se ela reproduz por voz Alexa Alexa, eu já dei banho no play hoje? Acho que a frase é muito grande É, ela não tem certeza Ó, aí eu clico pra reproduzir Augusto Ver se você ouve agora Ouviu Augusto? É, ela ficou multa né Play tá com o rapo pedando a bunda Galera, perdemos mano Os caras chegaram no final ali de parkour Parece que é bem facilzinho Então vamos lá chegar no final também Galera, vamos embora aqui pra segunda roda Eita, beleza E agora a gente vai de parkourzinho, moleque Eu falei que a galera chegou no final Mas vocês observaram Chegaram três pessoas Pelo que parece Então, tipo A gente tem que tomar um cuidadinho Vambora, vambora, vambora Vamos, Fusca Eita, pega, sobe, sobe Quê? Mano, os caras me levaram em cima do bagulho, Augusto Alguém explica o que foi isso que aconteceu, rapaziada Mano Sai daí, meu irmão Vai estragar meu vídeo Deixa eu tentar fugir um pouco Olé 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 Será que dá pra voltar, galera? Ele quase me ajudou Ah, vai morrer Rapaziada Porque só comigo Tipo, logo eu que gravo Acontece umas merda dessas Nem deu pra aproveitar o parkour O cara, tipo Em cima do negócio Me levou Deve ter bugado, mano Vamos ter que assistir aqui o pessoal Mas eu tenho certeza que vai chegar Tem alguém que tá lá na frente Quem que tá lá na frente? Miguel E os caras tão olhando os malucos aqui de trás Mano O carrinho de golfe Sem chance Ele poderia ter Talvez um litrinho A gente, mataram o Miguel O Miguel faleceu, galera Vamos ter que assistir o Enzo Os Enzo Vai lá, Enzo O Enzo e o O Elzo O Elzo Rapaziada Aviso rápido pra vocês a rifinha Beleza A minha rifa tá quase acabando Do sorteio que eu vou fazer aí Dos dois videogames Apenas 10 reais Para participar dessa rifa Suave Quem quiser participar O link tá no topo de comentários, moleque São mil números, galera Já tem Praticamente 700 números pagos Aí Agora no final aqui A rifa vai Vai vender os números mais rapidão Eita, peguei Eita, eita Rola, rola, mano Ihhh A gente perdeu Olha só Pera Não, ficou azul Ah não, bugou Mano 2x0 pra eles, galera Vamos lá Vamos embora, galera A gente tá aqui Essa que pode ser nossa última rodada, mano Com 5 minutos A gente vai levar 3x0 Ah não Eles acham que é assim, né Eles acham que é assim Mas não é assim, não Galera Deixa o likezão no vídeo Muito importante Pra vocês estarem ajudando o canal Beleza Até a Alexa Deixa o like Mano Deixa eu perguntar pra ela Se ela deixou o like Alexa Já deixou o like Será que vai? Não Surda A mensagem é verdade Que? Pra que você falou do play? Que isso? Oxi Não precisa Esse fã lá Alexa Virou fã do play, mano Alexa Virou fã, mano Aí, galera Chegou alguma coisa aí? Opa Ai Mano Vamos tentar Bater assim Meio que em cima Que vocês viram Que eles me levaram em cima Às vezes o carrinho de golfe Ele é meio bugado Sabe, galera E dá pra levar Cara cagado, mano Eu sabia que ele ia rolar Por isso que eu joguei assim Nossa Ó, o cascão morreu ali, mano Daqui a pouco a gente vai ter que chamar o play de cascão Ele não toma banho Ah Rapaz, os mancos tão mal na frente O nosso time todo morreu Eles vão ganhar de 3 a 0 Como é possível? Levaram aquele ali? Acho que levaram Acho que levaram Vamos seguir Vai rolar, vai rolar Vai, vai rolar Vai nada Caiu no bait Ai, safado Maledito Nossa, é muito lento, galera Vamos, galera Vamos ganhar essa aqui Eu acho que só tem um O outro deve estar na pista E esse um está parado lá no começo Também o criador Ele não fez só uma inclinada rampa Porque aí dá certo Vamos lá Deixar aqui lá do final Lá doido Lá sozinho Pegar esse aqui Me levaram aqui, né? Será que eu levo ele também? Não, levei não Cara, que estranho Muito estranho, cara O que está acontecendo lá no final? Ryan, morreu Não sei Não sei Você não está jogando O Play está jogando um joguinho de entregador, galera Agora Só que eu acho que ele foi adiantar Vai, 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 vai Será que eu levo ele? Não Mano, acontece É tipo aquelas propagandas Sabe Sete Sete entre cada dez dentistas Eu sou os azarados O maluco só vai quando a gente passa, né? Comédia mesmo Sempre tem um dentista contra, né? Sempre tem um dentista contra Eu seria esse contra aí Você tinha que ver o que aconteceu comigo Toma Vai menosprezar os carrinhos de golfe, filhão O kill ainda não foi meu Que ousadia Beleza Ganhamos nossa primeira rodada, galera Agora vamos para a próxima O que a gente tem que ganhar, mano Bora, galera A gente tem que ganhar essa aqui Porque a gente não ganhou nenhuma de parkour E dessa vez eu vou com uma pistola na mão, meu irmão Então Eles vão ter que ficar muito ligados Vambora Já peguei aqui, ó Sinalizadorzinho Gabriel Crazy é meu clone, mano Dá um medo nessa hora de dar uma bugada Vai, 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 vai Na moral, velho Eu sou muito azarado O cara ficou na minha frente Aí o personagem não fez a animação de subir Ah, galera Pessoal Vamos para um rap até Que eu quero jogar de parkour Rapaziada, bora lá Novamente aqui Vai dar bom Vambora, vambora, vambora Só vou tirar isso aqui da mão Ah, foi esse cara que naquela hora Fez sem intenção, né Mas, ô, boa Agora eu saí na frente Agora quem vier atrás aí Que... Que vai dar ruim Nossa, galera Que azar, mano Tô com azar nesse negócio aqui, hein Aí Não, 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 não Mano, tu é doido, velho Tá, peguei Eita, olha lá, galera Tá, show, 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 moleque Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Que dá pra ir Uh Vambora Opa Ainda bem que eu não dei só a roladinha Eu dei aquela mirada Calma, calma, calma Calma, leleco Ô, leleco Tu vai morrer, leleco Olha o de menor aí também, galera Tá peguei O maluco virou o Bispiro Eita, galera Todo mundo viu a bunda dele ali pra cima Mano, o cara voou muito, Augusto Vambora, vambora, vambora Sobe Ai Por mais que seja lento o carrinho de golfe Quando ele embrasa, ele vem rapidinho, galera Ai, nossa senhora Boa, moleque Boa Mandou a braba Pula Agora, agora a gente tá avançando Droga, pegaram ele Pegaram ele Vambora, vambora, vambora Vambora, galera Vambora, galera Beleza Nossa senhora Tão quase Tão quase O pessoal tá atrás O pessoal tá atrás Tem muita gente em cima Ai, ele tá Ele tá dibrando ali Ele tá tirando atenção Tá tirando atenção Mas tem muita gente Tem muita gente, filhão Mataram ele agora Sobrou só eu aqui na frente Ó, galera Ó, galera Mano, eu tô só olhando no mini mapa ali Vai ver se eu pego um timing Vai Foi Maluco Ele me puxou pra trás Ai, galera Que azar O cara me puxou pra trás Vocês viram? Na hora que eu tava subindo Mano, eu queria ter a sorte que essa galera tem, mano De conseguir passar esses negócios Nossa Mas tá o time inteiro ali em cima da gente Boa Mas o Ricardo, ele tá quase chegando Mano, vai, vai, vai Tá todo mundo embaixo, véi Só dibrar isso aí, ó Dibrou um Dibrou outro Caraca, morreu na hora Cara, é um carrinho de golfe ou um trem? Meu Deus, galera Isso é louco O outro time tá jogando demais, demais, mano Simbora lá, mano Ô, eu vou tentar buscar o pezinho deles ali, galera Nossa senhora, mano Que raiva Pegaram meu pé ali no negócio Me puxaram Caindo de golfe, ele é alto Nossa Eu vi uns carros lá no fundo, lá Olha lá, ó Eu acho que é quando a galera chega Nossa, agora eu tô com raiva Tomara que o meu time reaja agora, galera Vamos, time A gente tem que fazer eles perderem, mano Vamos mandar bônus Não deixar eles ganharem mais nenhuma Calma Eu não vou jogar o carrinho ali, não Porque eu vi que o cara ia fazer isso Calma Tem uns doido aqui que vai querer avançar Que eu tô ligado Será que eu peguei? Não Porque às vezes laga, né, galera Aí quem sabe a gente consegue pegar Meu Deus Pelo menos morreu Morreu Vai tá nós dois aqui embaixo Boa Opa, mais um ali, galera Só viu o corpinho caindo Ai Nossa Tive que tirar um pouco o pé ali Senão eu ia passar reto Vamos Antigamente Esse serviço Funcionava melhor Pra mostrar quem matou quem Sabe, pessoal Tapei Eu fiquei de lado ali, mano Mandei o drift 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 brabo Ah não, mano Sério Tu não jogou Você não jogou em cima dos caras Tu jogou em cima de mim O maluco jogou em cima de mim, galera Em vez de jogar em cima dos caras Às vezes ele tava esperando que alguém rolasse, né Mas ali no final acho difícil a galera rolar Geralmente o pessoal corre direto pra subir no obstáculo Talvez eu conseguiria ter pego o pé de alguém ali Vamos lá Eles são perto do fim Esse eu pego Falei? Eu falei Esse eu pego Eles fizeram isso comigo? Também sei fazer, galera Isso aqui é a merda Opa! Pegaram Pegaram o cascão Tem agora os dois ali Droga Tá acontecendo umas coisas estranhas comigo hoje, galera Que não tem muita explicação Ixi, o cara tá no negócio final E a gente nem tá aqui em cima Pra pegar ele Chegou Ai meu Deus Ai meu Deus Chegou dois Nosso time não chega a um Rapaziada Deixa eu ver Eles ganharam quatro da outra Acho que foi quatro da outra Eles ganharam quatro ou três da outra Mais duas jogadas Eles ganharam cinco A gente ganhou uma rodada Cinco a um Nossa senhora Brasil e Alemanha aqui praticamente Meu Deus Chegaram lá Ah, como eu queria ter chegado ali, galera Mas vocês viram também Tipo, os caras chegando aqui Tinha uma ou duas pessoas aqui em cima Pra atirar neles Pra atropelar eles E quando eu cheguei Aqui no final Tinha umas dez Sei lá O time inteiro ali Enfim, galera Deu ruim Fim de jogo, galera Jogo perdedor Tamo junto, galera A gente se vê no próximo vídeo, beleza? É nóis Fui Fui